Tô ligado, tô ligado. Só fala bobagem quando tá imitando o Benja. É isso aí. Ah, meu. Meu sonho era trabalhar aqui, meu. Você não sabe, meu. Tirar o pilhado do ar e eu entrar no lugar dele, meu. É no corrente do pilhado. Meu. Não gosto. É. Então deixa eu não... Vou brincar com isso. Não, porque aí eu não posso imitar o Léo. Não, pode brincar. Pode falar o que você quiser. O seu neve e ele não se dão. Aí eu não posso imitar o Léo. Não, pode falar o que você quiser. Pode imitar o Hermelo. Pode imitar. Pode imitar. Não, não. Pode imitar quem você quiser. Uma vez eu fui num show do Rude. Deixa eu só fazer o break da rede de rádio, que o Delari tá meio zoado. Tá pulando ali. Então, Delari, pra você, Delari. O Delari tá impossível hoje. Ele colocou um drone aí. Puxa, terrível. Bota 500 mil coisas e aí vem na minha rabiola. Pode fazer o break, meu querido Reginaldinho. A gente continua nas plataformas. Eu tava contando que eu fui ver um show do Rude, muito legal. Muitas imitações, futebol ali. É o meio show até hoje, né? Que loucura. Não sei se é o mesmo show. Mas tem uma parte que você faz menos em mídia, que são as músicas. Que eu imito os cantores. Você canta. Sim. Qual que é o que te pedem mais pra imitar? Ah, o Belo, né, velho? O Belo. O Belo, bastante. É. Depois do chifre. Depois. Antes de depois. O Belo, sim. É, cara, eu costumo falar que eu consigo afinar imitando os caras. Se eu cantar com a minha voz, é muito ruim. Então, com o Belo, tipo, é mais fácil, né? Tipo um... Meu, sua boca tem o meu. Se o melhor sabor não há, que loucura te beijar. Grande beijo aí pra todos os personagens do Brasil. Mas tinha uma época que o Belo, ele tava devendo dinheiro pro Denilson. Ele tava no verdade. Maravilhoso. Isso aí foi maravilhoso. Uns 20 anos, né, Morgado? Que ele ficou devendo. Pouco tempo. Aí eu vi que tinha uma casa dele que ele não pagou, era 800 contos. Aí eu comecei a fazer músicas com o tema... Porque o pagodeiro faz músicas do coração. O Belo tem que mudar. Era meio... Dever, dever, dever... Eu vou te dever... Mas o Belo é um cara que eu queria conhecer. Eu sou muito fã dele, cara. Não é piada. Era gente boa. Gente finíssima. Era muito legal. Só não pode emprestar dinheiro pra ele. Eu não tenho dinheiro mesmo, então esse problema... E nem a mulher. É. Então esses pagodeiros, assim, eu sempre imitei muito porque eu gosto muito de pagode e tal. Então... Quem era que mais... O Dodô do Pichote. Pichote. O Dodô do Pichote. É, do Pichote. Mas ele escorrendo o nariz ou sem... O Dodô? Ah, é verdade. Tem o raça nele. O Rudy, é mais fácil você saber quem ele não imita. Sim, verdade. Quem ele não imita. O Dodô do Pichote. Mas você sabe de uma coisa? O Dodô do Pichote, quando era novo, eu imitava ele, só que eles devem passar por isso. A gente imita os caras há muitos anos e os caras mudam a voz. Exato. É verdade. E a gente se ferra. Porque o Dodô, quando ele começou no Pichote, nos anos 90, ele tinha o time parecido com o Netinho de Paula. Era um negócio... Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar. Hoje em dia, ele tá muito louco. É um negócio meio... Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Pois eu sei, pois eu sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente ama. Eu não vou lidar com ninguém, com ninguém. Pois tudo que eu preciso, eu tenho em casa. Pichote. Muito bom. Ô, Rudy, a turma sempre fala pra gente. Ah, como que faz pra imitar? Eu sei que você tem um tutorial como fazer o Luxemburgo. O Luxemburgo, eu não sei, Morgado, e você, como é que vocês fazem, mas eu costumo muito pegar o gestual do cara até antes da voz, né? Certo. E o Luxemburgo, depois de velho, ele... Sabe quando o tiozão tira o pelo de dentro do nariz? Hã? Volta. Hã? O cara puxa e volta. É, não, ele fica fazendo assim. Eu comecei a fazer assim, 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 assim. Tá cheio, então ele tem o gestual quando ele fala, pra conversar com vocês. É um pajero enorme. É um pajero enorme que tá aqui. Tá cheio, então a gente... E ele fala um pouco, ele parece que ele tá rindo. Mas daqui a pouco ele não tá rindo, ele tá falando com você, assim, e tal. Ele fala assim, quando eu quero dar esporra em alguém, eu faço assim. Esse cara acha que sabe alguma coisa, esse porra é... Não sabe nada, né? Quem sabe sou eu. É professor, né? É professor. E eu fiz muita amizade com o Rudy Lambusco, que até hoje eu não falo o nome dele certo. Aliás, eu treinei o Palmeiras há alguns anos, e o goleiro Jailson. Tem um goleiro chamado Jailson. Eu chamava ele de Jailton. Chegou um momento que até o Jailton chamava de Jailton, porque eu não parava de chamar o Jailton de Jailton. Então aí eu tocava os nomes. Então esse gestual dele é muito... Como é que fala? É muito característico, né? A imputabilidade que você tem, né? Tem alguma que você não consegue? Que você tentou e não conseguiu? Ah, eu não sei se... Eu tenho imitado muito, nas minhas redes, o Pilhado e o Mauro. Acho que o Mauro não gosta muito de mim, o Mauro Sérgio. O Maurinho? Não, ele gosta que chama de Maurinho. O Mauro. O Mauro faz muito assim. É, é. Olha, estamos aqui, seus pífios hipatéticos, olha só. É muito legal estar aqui com vocês na Jovem Pan. Se não fosse a Jovem Pan, tinha falido há muitos anos. Com certeza é eu que trago a audiência para a Jovem Pan. O Tique. É, e eu faço o Pilhado junto com o Pilhado. O Pilhado, como é que é? Tem um dia que vai estourar a garganta. Sim. Olá, começando o Canelada. Eu repito duas vezes, olha ali, ó. Começando o Canelada aqui na Jovem Pan. Qual será? Qual será? Qual será? Pô, seu merda, fala logo, você fica repetindo as palavras duas, três vezes. Não aguento mais você. Eu fiz um quadro deles, Emílio, eu postei hoje, inclusive. Eu faço várias vezes, né? Eu postei ele e o Vampeta também tá. Que tá no seu canal. Qual é o endereço pra poder... Esse é no Insta, ó. No Instagram. Eu acredito, Emílio. Ficou uma bosta o Croma, mas eu acredito. É Rude Landute, tá? Quem tá acompanhando, Rude com Y, Landute com dois C. Tá aí, ó. O TikTok e o Insta. E no YouTube é canal do Rude, né? Eu posto essas todas aí. E o Vampeta? Eu já fiz aqui. O Vampeta... Aí o Vampeta eu só faço feio e bêbado no programa, né? É normal. Então é já normal, né? Ou seja, é normal. É, tá rindo o basaleio, né? Velho Vamp, vai logo, velho Vamp. Estamos perdendo o número. Eu tava vendo essa história verdade, né? Tava o dia que tava na Copa, né? Você não jogava em 2010. Não, tá nem aí, né? Se der o dia, se eu falo, né? Até ela se focou. Teve um dia que o Vampeta me contou a mesma história duas vezes. Do jeito diferente. Essa aqui. Aí eu falei assim, o Vampeta, mas esse final tá diferente. Ele falou, qual que você riu mais? Eu falei, é a segunda, então eu vou contar assim. Vampeta é genial. Gente, fiz, né? É o Vampeta. É muita gente boa. Puta cara legal. Puta cara legal. É maravilhoso. Ô, Rude, você acha que a gente consegue fazer a imitação conforme a gente mais assiste? Por exemplo, teve uma época... A época que eu consegui fazer mais imitação foi que eu tava ligado mais em política. E você que gosta de esporte, você acha que é isso? Ah, sim. Quanto mais a gente vê, mais consome, a gente tem mais facilidade. Ah, eu sou palmeirense, sou clubista. Quem vai na minha rede social, eu não vou zoar meu time, eu vou zoar o seu time. Então não precisa ficar na minha rede. Se eu sou palmeirense, trabalho no Palmeiras, eu não vou ficar zoando meu time. Tem um monte de gente zoando já. Tá certo. Então assim, por que eu te falei isso? Porque muitos técnicos eu imito porque passaram pelo Palmeiras, entendeu? Tipo, o Cuca quando passou pelo Palmeiras, pô, fez um baita trabalho. O Palmeiras não ganhou para o Brasileiro há 20 anos. Aí ele chegou lá do jeitinho forte dele. A gente chegou um pouquinho, bonitinho, a gente fez o trabalho. A gente pediu demissão seis vezes no ano, sabia? Todo o clubinho que a gente vai, a gente pede demissão. Olha lá a minha carinha lá de bravinha, olha lá. Aí depois o Palmeiras ganha a Libertadores, conta o meu time, o Santos. Aí o Palmeiras me ama forte. Ele eu imitei por causa do Palmeiras. Aí a maioria. O Abel agora, o Roger Machado. O Abel, acho que é só você que faz, né, cara? O Abel, o seu é muito bom. Como é que é o Abel, o técnico? Primeiramente, primeiramente, e um grande. E um grande, e um grande prazer top estar aqui. Como é que toda a gente fala, como é que toda a gente fala, espetacular. Espetacular. Espetacular, toda a gente fala. Um programa que é dos melhores. Ó, está no alto, está no alto. E outra coisa. Então, o Abel é o cara que imita o quadro do Palmeiras. O Roger, ele imita o quadro do Palmeiras. O Felipão, o quadro do Palmeiras. O Neto também é o quadro do Palmeiras? Não, mais ou menos. O Neto é bom, pra caralho. O Neto é muito bom. Você estava falando do gesto. Puta, o Neto é sensacional. O Neto é sensacional. Você já é melhor que o Neto. O Neto é a questão da palma, né? Pô, fala aí, minha ideia, Dini. Ó, eu tenho negócio da mão também, gestual. Quando eu vou tentando concluir o negócio, ó. Você lembra aquele filme, né? Tinha o Tão do Mundo em Pânico? Que o cara fazia o negócio do Germs. Sim. Você lembra disso? Germs. E eu vou falando isso. Eu torço o dedo também, né? Ó, parece que eu vou quebrar meu dedo, né? Grande, qual o seu time, ô? Nenhum. São Midama? Eu gosto dos dados. É a verdade, é a verdadeira que você é São Paulino. A verdade é essa, meu irmão. Você, minha família também é São Paulino, né? Todo mundo. E eu joguei no Palmeiras. Quando eu joguei no Palmeiras, Emílio. Até porque tem que respeitar as Palmeiras, porque estão desmatando o mundo. E eu tenho falado isso, desmatamento, né? O absurdo que tá acontecendo. Porque eu quero que os meus netos cresçam no planeta. Até porque a China tá indo pra Lua. Logo, logo não vai ter mais Lua, meu irmão. É a verdade. Eu ouvi falar o Arnaldo Sacani lá, que vem aqui falar de universo, né? Até porque eu gosto de universo e o meu filho gosta de cavaleiro zodíaco. Eu gostava quando era pequeno. Essa aqui é a verdade, né? E hoje o Curi tá com o Ramon Dias. Que é o quê? Tá consertando o Semidama. Grande Semidama. É muito bom. É muito bom. É impressionante, né? Parece que o Neto tá aqui, né? É muito bom.